O mês de julho reúne férias escolares, elevadas temperaturas e bons ventos. Para muitas crianças e adolescentes, o cenário ideal para quem adora empinar pipas. Também não é segredo para ninguém os riscos que esta tradicional brincadeira traz para a aviação, caso não seja praticada em locais adequados. A ocorrência com pipas pode impactar a segurança dos voos, pois pode causar interferências, elas podem ser consumidas pelos motores ou então enrolar nas hélices dos helicópteros. E também pode causar alguns riscos relacionados quando a pipa cai dentro do aeroporto. Pensando nisso, a CCR Aeroportos gostaria de solicitar para a população que não solte pipa em áreas próximas aos aeroportos e se por ventura alguma pipa venha a cair no interior dos aeroportos, que a população não tente resgatar ou buscar essa pipa. Desde março de 2022, a CCR Aeroportos já registrou mais de 60 ocorrências envolvendo a presença de pipas nos aeródromos administrados pela operadora. Entre os aeroportos que vêm sofrendo com a brincadeira de empinar pipas estão nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Piauí. Somente neste mês, a administração do aeroporto de Teresina registrou 20 ocorrências com pipas. Para a gerente do local, qualquer objeto que esteja próximo à zona de pousos e decolagens pode causar risco à segurança das aeronaves e passageiros. As pipas trazem um grande risco para as aeronaves, porque todo objeto que se aproxima de uma aeronave em voo, seja pouso, decolagem ou em voo, ela causa um risco, ela é um alerta para a segurança operacional, podendo colocar em risco as vidas que estão lá dentro. Esse mês a gente já pegou mais de 20 pipas. Só no domingo, nesse domingo agora, foram nove. Dessas nove, cinco foram coletadas já na pista de pousos e decolagem. Uma pipa dessa, batendo contra uma parte de uma aeronave, seja uma parte, uma asa, uma hélice, ela pode com certeza gerar vários danos aí na aeronave. A gerente reforça sobre a importância do alerta para resguardar vidas e deixa algumas recomendações para a população e os responsáveis pela garotada que soltam os famosos papagaios. A gente pede para a comunidade toda que mora aqui perto do aeroporto, que preze e que lembre que daqui saem e chegam muitas vidas. Então a gente pede realmente que as pipas fiquem afastadas, os mais afastadas possíveis do nosso aeroporto.